Olha, vamos voltar a falar daquele caso da travesti que foi presa por assaltar lojas do trapiche da Barra. A chamada Barbie do Crime teve a prisão preventiva decretada, viu, pela justiça. Pois é, ela foi pega depois que populares reconheceram a Barbie do Crime, né, lá na parte alta da cidade, foi levada para a polícia, a audiência de custódia e a justiça entendeu que ela deveria sim ficar presa, o que representa um perigo à sociedade. Confira. Depois de praticar mais um crime, de cometer mais um assalto, dessa vez no Santos Dumont, a Barbie do Crime, a Lohane Pugliese, foi detida pela população e presa pela polícia militar. O delegado Nivaldo Aleixo, que está à frente do inquérito, que foi aberto para apurar todos os crimes que ela cometeu, fala sobre quais são os crimes que ela pode responder. A Lohane Pugliese, a Barbie do Crime, já está em poder da justiça, já foi encaminhada para o presídio aqui de Maceió e agora aguarda a conclusão do inquérito. O delegado explica quais crimes ela cometeu e quais penas ela pode pegar. São dois fatos distintos que aconteceram de terça-feira até ontem. Ontem, primeiramente, ontem ela foi detida e imediatamente presa pelo roubo de transeontes. Eu queria explicar que roubo é comumente chamado para a população como assalto. Então, ela cometeu o assalto e foi presa portando uma faca peixeira. Ela, com isso, ela foi levada à central de flagrante e foi autuada por aquele fato lá no Santos Dumont, que foi o assalto ao transeunte. Hoje, passou pela audiência de custódia e o juiz achou por bem decretar a prisão preventiva dela. Imediatamente, ela já deve ter sido transferida para o presídio lá em cima no tabuleiro. Agora, voltando ao nosso caso que nós estamos apurando. Na terça-feira, no finalzinho da tarde, houve o roubo, no caso, o assalto, a uma boutique aqui na Siqueira Campos, que é a área nossa do trapiche. E, pelas filmagens, nós conseguimos identificar que foi a conhecida como Barbie do crime, tá certo? E, desde então, nós começamos a investigar. Ontem, quando nós estávamos na rua com duas equipes, fomos informados que tinha uma pessoa que, mais ou menos, dava as características dela, que tinha sido presa no Santos Dumont. Nos deslocamos até lá e, realmente, confirmou que tinha sido essa pessoa que cometeu o assalto ou o roubo aqui no trapiche da Barra. Bem, ela já foi transferida para a penitenciária. Nós estamos abertos aqui com o inquérito policial através de portaria. Por quê? Porque já havia passado as 24 horas e nós não tínhamos conseguido prendê-la. Eu vou solicitar, junto ao juiz, por ela se encontrar agora no sistema prisional, para que eu a ouça lá e a interrogue sobre esse fato. Porque nós já ouvimos a senhora, que foi vítima aqui na boutique, e ela deu todos os detalhes, inclusive testemunhas também que foram, presenciaram o fato. Nesse fato, eu estou autuando, indiciando ela por roubo ou assalto, que pega de reclusão de 4 a 10 anos. E também vou inserir tortura. Por quê? Porque a senhora que foi assaltada, a empregada da boutique, ela foi amarrada, ocasionou lesão nos pulsos dela, e eu vou inserir também tortura. Caso o juiz acate, então aumentará a pena quando for julgado. Delegado, há possibilidade, o senhor acredita que mais vítimas possam aparecer? E aí sim, esse inquérito pode ficar ainda mais robusto? Perfeitamente. Eu acredito que sim, porque ela é contumaz em praticar esses assaltos, podemos dizer assim. Porque ela achava que nunca iria ser presa. Mas a rede social nos ajudou muito, além da denúncia que nos foram passadas através de 181. Tá certo? Então eu digo o seguinte, quem foi vítima dessa pessoa, nos procure na delegacia do Trapiche da Barra, que fica localizada ali por trás da Braskem. Tá certo? Por quê? Porque eu vou ouvir essas pessoas e vou robustecer o inquérito policial, para que ela realmente fique muito tempo na penitenciária. porque ela se julga acima da lei, pelo que ela andou fazendo e pelo que ela anda fazendo. Do bairro da Ponta Grossa, Mônica Hermírio.